E aí, amores! Hoje eu tô aqui com a minha mãe, gente! Essa coisa linda aqui, ó. Cussei dela. A herança de beleza veio dela. Então, hoje eu vou maquiar a minha mãe. E vocês vão ver o videozinho aqui. Isso, mas se apresenta. Oi. Oi! Estou conhecendo a mãe da Juliana Lusier. Denise Lusier. A matriarca. Denise Lusier, gente. A gênese da Lusier. Porque todo mundo da família, as mulheres da família são Lusier. Pra vocês entenderem porque eu tenho Lusier. Veio dela, gente. No meu ventre. E agora a gente vai fazer essa maquiagem linda. Ó, tá vendo? Ela tá bem linda, bonita. Então, quer saber mais como é que eu fiz essa maquiagem? Vem com a gente. Vem! Ih, 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 Ih Ihre. Cuidado Newas 3. Language-Ris, ahi, Ih, 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 Ih. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Have you ever felt? 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 No. Have you ever felt? Have you ever felt? Have you ever felt? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri Mas ela tem que enxergar ela não Tem que enxergar ela de novo, gente Então, gente, esse foi o resultado da maquiagem Vocês gostaram? Azeira é Simples, minha mãe não gosta de nada muito Cheguei, né mãe? Com certeza Minha mãe não gosta de nada muito cheguei, então eu não botei muita coisa Batom, a gente tá com o mesmo batom Olha só a diferença A gente tá com o mesmo batom Mas aí eu botei tudo mais neutro Então, gente, a minha mãe Vai fazer um vídeo, vai recitar um poema Aqui para as mães em homenagem ao dia das mães E eu espero que Isso se edifique a você Você que é mãe que tá dentro E fique guardado no coração de você Tá bom? Ser mãe que é sozinha, vou contar um pouquinho de mim Fui órfão de mãe viva Mas Me tornar mãe Foi o renascer Do meu ser Foi a razão do meu viver Estar com os meus filhos Foi tudo de melhor Que eu poderia ter Dei para os meus filhos O que nunca recebi E recebo hoje deles O que sempre pedi Amor Então Queria desejar a todas as mães Que estão assistindo o vídeo Da Juliana Luzier Um feliz dia das mães Mesmo que você seja uma mãe Uma mãe órfã Mesmo que você seja uma mãe Sozinha Mas vocês têm pessoas Que você vai ficar feliz da vida Que são seus filhos Feliz dia das mães Um beijo Um beijo gente Tchau 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 mãe Tchau 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 Tchau